Fala gente, aqui é o Fazendo Física, Resolvendo Paz. Hoje irei resolver mais umas questõezinhas aí do Paz 2, beleza? Então bora seguir aqui. Então, Paz 2, de 2018, Caderno da V. Ele dá essa imagem aí do avião jogando água e esse textinho. Então bora ir pro texto. Em caso de incêndios, em copas de árvores de grandes proporções, em locais de difícil acesso, são usados aviões e helicópteros especialmente construídos ou adaptados para o combate a esse tipo de incêndio. O primeiro êxito de combate aéreo, a incêndio, ocorreu em 1950, no Canadá, quando o avião Barver, monomotor, lançou bombas de água, bolsa de papel e plástico de 14 litros cada, em grupos de 6 a 8 por vez, sobre um incêndio florestal, retardando a sua propagação até que as equipes de terra conseguissem a sua extinção total. Beleza? Então bora começar aqui. Questão 75. Incêndios. A quantidade de calor que é transferido da chama para determinado volume de água e a velocidade dessa transmissão depende da diferença de temperatura entre a chama e o líquido. Então beleza. Ele está dizendo que o calor transferido da chama para a água e a velocidade dessa transmissão não depende da diferença das temperaturas entre a chama e o líquido. Então bora ver o que é isso. Para a gente saber a transmissão, a gente precisa trabalhar com o fluxo de calor, que a gente representa com essa letra grega, o Φ. Beleza? O que é fluxo de calor? O fluxo de calor é calor sobre variação de temperatura. Beleza, gente? Então tá. Como a gente calcula calor? Calor é bem simples. Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Beleza? Então bora pegar essa fórmula e substituir lá em cima. Então o fluxo de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura sobre variação do tempo. Beleza, gente? E o que é variação de temperatura? Toda vez que a gente usa a palavra variação, a gente quer usar final menos inicial. Beleza? Variação de velocidade é velocidade final vezes velocidade inicial. Variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. E o mesmo ocorre com a temperatura. Ou seja, vai ficar a temperatura final menos temperatura inicial. Então como vai ficar tudo, fica a massa vezes calor específico vezes a parêntese calor final, temperatura final menos temperatura inicial. Fecha parênteses sobre variação do tempo. Beleza? Desculpa. Então bora continuar aqui. Beleza. Essa temperatura final, essa temperatura inicial, são a temperatura da água. Então perceba comigo, gente. A água, antes de tocar a chama, para apagar a chama, ela tem uma temperatura. Então quando ela toca a chama, ela tem outra temperatura. Beleza? E essa temperatura é dada pelo calor que a chama deu à água, ao líquido. Beleza? Então, a gente sim, a gente precisa da temperatura da chama, para poder saber a nova temperatura da água e a velocidade dessa transmissão. Porque perceba, imagina se você colocar a mão em um asfalto quente. Sua mão vai ficar, sua mão vai esquentar, beleza? Porém, se você colocar a mão, não sei, em uma fogueira, vocês vão perceber que ela fica quente mais rápido. Ela queima mais rápido. Então, é necessário, assim, a gente saber da temperatura da chama, para poder saber também a velocidade de transmissão. E a questão, fala aqui, que independe. Ou seja, que a gente não precisa da diferença de temperatura. Errado. A gente viu que sim, a gente precisa da temperatura da chama. Então, a questãozinha aqui, errada. Beleza, gente? Então bora para a próxima. Questão 76. Comparativamente, em alta altitude e consequentemente sob menor pressão, determinado aluno de água absorverá menos energia antes de evaporar do que aquela que absorveria se estivesse em baixa altitude, beleza? Então, aqui ele está dizendo se a água em baixa, em menor pressão, ela absorve menos energia para evaporar do que quando ela se estivesse em alta pressão, beleza? A água, gente, é bem importante para vocês fazerem a prova do paz. Para vocês saberem a propriedade da água, beleza, gente? Então tá bom. E em um ATM, que é quando ela está em pressão normal, a gente sabe que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, beleza, gente? Então tá. E se a gente aumentar essa pressão? Como se fosse 2 ATM, mais ou menos. Não é necessário você saber exatamente qual é o ponto de ebulição da água em 2 ATM? Vocês precisam saber que quando a gente aumenta a pressão da água, o ponto de ebulição da água aumenta. Ou seja, quando a gente está em 2 ATM, o ponto de ebulição da água é mais ou menos 120 graus Celsius, beleza, gente? Então tá. A gente percebe que quando a gente está em baixa pressão, a gente precisa de menos energia para entrar em ebulição. E quando a gente está em alta pressão, a gente precisa sim de mais energia para absorver mais para entrar em ebulição, beleza? Então a questão fala isso. Que quando a água está em baixa pressão, ela precisa de menos energia para evaporar do quando ela está em alta pressão. Então a questão está correta. A água, sim, precisa de menos energia e menor pressão para entrar em ebulição, beleza, gente? Então bora para a próxima aqui. Questão 77. Considerando que entre 20 graus Celsius e 100 graus Celsius, o calor específico e o calor latente de evaporação da água seja igual, respectivamente, a 4,20 joules por grama Celsius e 2.260 joules por grama. Calcule em milhões de joules a quantidade de energia que uma bomba com 14 quilogramas de água e 20 graus Celsius poderá absorver até que, nas condições normais de temperatura e pressão, todo esse volume evapore. Após efetuar todos os cálculos, despreze para marcação no cardenco de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista, beleza, galera? Então ele quer saber o total de calor absorvido pela água entre 20 a 5 graus Celsius até que ela evapore completamente, beleza, gente? Então tá. A gente sabe que em condições de temperatura e pressões normais, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, beleza? Então tá. De 20 a 100, a água ainda não entrou no estado de evaporação. Ela entra em estado de evaporação quando ela chega a 100. Então de 20 a 100, ela ainda não entrou no estado de evaporação. Por isso que quando ela está entre 20 e a 100 graus, a gente usa essa equaçãozinha. A gente fala de calor específico, às vezes. Então calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente vai usar isso quando ela está entre 20 e a 100 graus, beleza, gente? E quando ela está a 100 graus, ela está entrando, ela está em evaporação, ela está em evaporação. Quando ela está nesse estado de evaporação, a gente usa o calor latente, que é massa vezes calor latente, beleza? Às vezes chamado de quimoleza, beleza? Então tá. E qual vai ser a nossa resposta? Nossa resposta vai ter que ser o calor total que deu pra gente, ou seja, a soma dos dois calor, do calor específico e do calor latente, beleza? Então a nossa resposta é a soma dos dois calores, beleza? Então tá. Então bora anotar que a questão dá pra gente. Ela fala que a massa é 14 quilogramas, beleza? Porém, quando a gente vai usar essas equações, a gente precisa trabalhar com a massa em gramas. E como a gente transforma quilograma pra grama? Bem simples. Tá vendo esse casinho que a gente chama de quilo? Ele vale 10 elevado à terceira. Então é só substituir ele por 10 elevado à terceira, que fica 14 vezes 10 elevado à terceira, beleza? A gente sempre multiplicando, nunca esqueça disso. Então tá. O que ele mais fala pra gente? Ele fala que o nosso calor específico é 4,20 J por grama, beleza? Então bora deixar anotado. Então e o nosso calor latente? 2.260 J por grama, beleza? Então tá. Algo importante também é que a gente precisa anotar a variação de temperatura. E o que é a variação de temperatura? Sempre a temperatura final menos temperatura inicial. Qual a temperatura final? 100 graus Celsius. Inicial, 20. Então beleza. Então variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então 100 menos 20, beleza? Então 100 menos 20 é igual a 80 graus Celsius, beleza gente? Então passar aqui pro lado. Bora começar a nossa continha, beleza? Então pegando isso aqui primeiro. Que é o calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente tem massa no calor específico e variação de temperatura. É só substituir. Passando aqui pro lado e fazendo as devidas substituições, a gente tem 14 vezes 10 elevado à terceira vezes 4,20 vezes 80. Efetuando essa multiplicação, a gente tem isso daqui, beleza gente? Então tá. Agora bora pegar o outro calor, o calor latente. A gente tem massa e o nosso calor latente. Então só fazendo as devidas substituições, 14 vezes 10 elevado à terceira vezes 2.260, beleza gente? E efetuando essa multiplicação, a gente tem isso, beleza? E a nossa resposta, como eu disse, vai ser a soma dos dois calor, beleza? Então a gente soma os dois calor, beleza? E efetuando essa conta, teremos isso daqui, beleza? Então tá. Porém, o que ele diz lá no enunciado? O enunciado fala que a gente é pra deixar em joule por milhão, beleza? E como a gente faz isso? É bem simples. É só dividir por um milhão, beleza? Um milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sétima, beleza? Então tá. É só a gente agora andar com a vírgula em sete casas pra frente, que a gente tem isso aqui. 36 vírgula, esse número aí grandão, atrás da vírgula, joule por milhão. E o que mais o enunciado fala? Fala se tiver parte fracionária. O que é parte fracionária? Toda essa parte que tá atrás da vírgula é pra gente desconsiderar. Ou seja, jogar fora. Então, se a gente jogar essa parte fracionária fora, só sobra o 36. E 36, gente, é a nossa resposta. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que eu estarei respondendo. E não se esqueça, gente, de compartilhar com os amigos que também estão estudando pra dar um apoio pra ele. Então, gente, ficam por aqui. Falou!